E olha só essas imagens que chegaram para a nossa produção. Equipes do Raio, de Itarema, Raio e Força Tática de Acaraú, POG, Cotar e Comando de Policiamento de Choque realizaram na manhã de hoje uma operação policial no combate ao crime organizado. Olha só esse vídeo que a gente vai mostrar para você. Todo esse material é resultado do trabalho no combate ao crime organizado. Um homem suspeito de praticar roubos nos municípios de Bela Cruz e Marco acabou sendo capturado. A ação ocorreu na zona rural de Morrinhos. Diversos materiais ilícitos foram encontrados na fazenda, onde Michael Gaudino Leitão, de apenas 18 anos, acabou sendo preso. Até então ele não tinha antecedentes criminais. Quase 10 quilos de drogas, além de 3 armas de fogo, a quantia de R$ 1.957,00 em espécie. Foi apreendido, bem como também, um veículo com registro de roubo. Todo o material e o suspeito foram encaminhados à Delegacia Municipal de Marco, onde um inquérito policial foi instaurado. Michael foi autuado pelos crimes de integrar a organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, posse irregular de armas de fogo e receptação. A polícia civil segue investigando o caso com o intuito de identificar outros envolvidos no crime. Região do interior do estado, zona rural, Morrinhos, não é isso, Alane? Morrinhos, Marco. A ocorrência foi para a Delegacia de Marco. E esse é o resultado da polícia, de que de forma incansável, vem tentando trazer a paz e o sossego para as famílias que não compactuam com esse tipo de situação. Volta para a Fortaleza? Vamos para o bairro da Serra?